Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos e especial a torcida do Náutico, Náutico que inclusive ontem acabou empatando em 1x1 frente a equipe do ABC pela Copa do Nordeste, mas o assunto hoje não é esse, o assunto hoje é a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu está de volta a segundona do Campeonato Nacional e estamos aqui para trazer os jogos, para falar dessas partidas que o Náutico terá nesse primeiro turno, quando é que o Náutico enfrenta o Cruzeiro, onde é que o Náutico estreia, vamos trazer esses detalhes aí para o torcedor vermelho e branco, por sinal a gente convida o torcedor Alvi Rubro e de outras torcidas também que se inscrevam no canal do Anderson Batista, acessem aí nosso canal, dê o like nos vídeos, é importante também que vocês comentem, deixem a sua opinião no nosso conteúdo e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, além de clicar no sino das notificações para se ser avisado de conteúdo novo que é gerado aqui na nossa plataforma. O Náutico estreia entre os dias 1 e 2 de maio contra o Havaí, jogo fora de casa, foi definido nesta tarde após um conselho técnico realizado na Confederação Brasileira de Futebol. O Náutico terá a equipe do Havaí jogando na ressacada, o primeiro jogo do Timbu é fora de casa. O primeiro contato com a torcida será na segunda rodada do campeonato, o Náutico enfrenta a equipe do Operário de Ponta Grossa, jogo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí a tabela segue, após o Operário o Náutico faz mais uma partida jogando em casa contra a equipe do CRB, CRB que inclusive na próxima quarta-feira será adversário do Náutico na Copa do Nordeste. O Náutico faz aí na quarta rodada um jogo contra o Vitória, jogando fora de casa, provavelmente no Barradão. E na quinta rodada enfrenta o Juventude, que foi adversário inclusive do Náutico em uma das semifinais da Série C do ano passado. A sexta rodada do Náutico será contra o Guarani fora de casa, provavelmente no Brinco de Ouro. O Náutico volta para casa na sétima rodada para enfrentar a equipe do Figueirense, que por pouco não foi rebaixado para a Série C do Campeonato Nacional. Na oitava rodada o Náutico enfrenta o Brasil de Pelotas, jogando fora de casa. É um desafio sempre complicado, visitar a equipe do Chavante. Na nona rodada a equipe do Botafogo de São Paulo será adversária do Náutico e mais uma vez o Náutico faz duas partidas como mandante. Terá o Botafogo na nona e terá a Chapecoense na décima rodada do Campeonato da Série B. Dois jogos nos aflitos. Na décima primeira rodada e na décima segunda rodada o Náutico terá duas partidas como visitante. Primeiro pega o Sampaio Corrêa, jogando em São Luís, e depois vai até Cuiabá, enfrentar os donos da casa, jogar lá no Mato Grosso pela décima segunda rodada da competição. Na décima terceira rodada o Náutico enfrenta o Confiança, jogando no Estádio dos Aflitos, Confiança que foi adversário do Náutico na Série C do ano passado. Paraná Clube e América Mineiro serão adversários do Náutico na décima quarta e décima quinta rodada respectivamente. Jogos longe de casa, um no Durivaldo e Brito e um provavelmente lá no Estádio Independência. Décima sexta rodada o Náutico enfrenta a Ponte Preta em casa no primeiro turno. Décima sétima o Oeste fora. Na penúltima rodada o Náutico enfrenta o Cruzeiro. O jogo do Náutico ficou contra o Cruzeiro na penúltima rodada do primeiro turno nos Aflitos. E na penúltima rodada do campeonato, vulgo 37ª rodada, jogo acontecendo no Mineirão, jogo em Belo Horizonte. Então complicado para o Náutico, porque o Náutico consiga já chegar nessa rodada com o seu objetivo bem encaminhado, que claro o objetivo de todo alvirrubro é a volta à elite do futebol brasileiro. A última rodada do Náutico, no caso a 38ª rodada, invertendo o mando de campo, será contra o CSA, jogando em casa. No primeiro turno, claro, o Náutico enfrenta o CSA jogando no Rei Pelé. Tem uma alternância, a gente percebe que o Náutico tem partidas longe de casa, em sua maioria, contra equipes que até então já estão acostumadas com a Série B nesse primeiro turno, como é o caso do Havaí. Havaí sempre faz boas campanhas. O caso do Vitória, que vem para brigar mais uma vez. Nesse ano não brigou, na temporada passada, mas em 2020 acredito que o Vitória venha brigar pela parte de cima. Brasil de Pelotas, Fora Guarani Fora, Sampaio, Cuiabá, Paraná, América Mineiro, a gente totalizando aqui o número de partidas, o Náutico será visitante no primeiro turno em 10 oportunidades. Ou seja, o Náutico será mandante em 10 vezes no segundo turno. Isso é positivo, porque o Náutico terá mais contato com sua torcida na reta final do campeonato, no segundo turno, onde a Série B é decidida. Em relação a jogos contra equipes do Nordeste, a gente percebe que nas cinco primeiras rodadas o Náutico tem dois jogos contra nordestinos e três contra equipes do sul do país. Pega logo o Havaí, o Operário Juventude, três equipes do sul e duas equipes nordestinas em sequência, o CRB e Vitória. Depois, nas próximas cinco rodadas, o Náutico tem contato com duas equipes paulistas e três equipes do sul, Figueirense, Brasil de Pelotas e Chapecoense, com duas equipes de São Paulo, Guarani e Botafogo. Um hiato muito forte, sem jogos contra equipes da região. Depois, o Náutico pega Sampaio Corrêa, Confiança, que são duas equipes da região nordeste, mas depois ainda tem um confronto na região centro-oeste contra o Cuiabá e um jogo no sul e um no sudeste. Sudeste contra o América, no sul contra o Paranaclube. E termina aí com a ponte no sudeste, mais duas partidas contra paulistas. Na verdade, são três partidas antes do último jogo do campeonato contra equipes do sudeste, ponte, oeste e cruzeiro. E termina contra uma equipe nordestina, contra a equipe do CSA. Uma tabela, digamos que, mediana para o Náutico, tendo em vista tudo aquilo que envolve a Série B. É um campeonato à parte e sabemos daquilo que o Náutico pode produzir dentro da competição. É uma equipe que vem bem montada, o técnico Gilmar Dalpoza tem as devidas condições aí e bons jogadores no plantel para produzir um bom futebol na segunda onda. E é o que o torcedor espera, com a volta dos aflitos, numa competição que já há alguns anos o Náutico não disputa. Está aí de volta a segunda onda e esperamos que já no primeiro jogo, fora de casa, o Náutico possa, quem sabe, mostrar que vem mesmo para brigar por algo grande nesta competição. E aí, torcedor, o que é que vocês acharam a respeito da tabela? Vamos deixá-la aqui na descrição do vídeo, da primeira até a 19ª rodada. Se vocês quiserem saber, o retorno é só inverter os mandos de campo. E a gente vai se falando a respeito dessa tabela alvirubra, mas de antemão. Para recapitular, o Náutico estreia contra o Havaí, fora de casa, jogo que acontece na ressacada. A última partida do Náutico no campeonato é contra o CSA, jogando nos aflitos. Forte abraço a todos, retorna a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!